Olá, eu sou o Dante Mantovani, estou mais uma vez aqui na TV Paraguaçu para discutir assuntos culturais. E hoje eu vou falar sobre um acontecimento recente que teve grande impacto nos meios midiáticos e que, já adianto, foi muito mal coberto por toda a imprensa internacional, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, através de um plebiscito, o chamado Brexit, ou Reino Unido saindo, Brexit significa sair em inglês, da zona de influência da União Europeia. Houve um grande terrorismo da mídia internacional, dizendo que se a Inglaterra saísse desse bloco, ela teria consequências catastróficas do ponto de vista econômico, praticamente o apocalipse, fizeram um grande terrorismo. O fato é que a economia britânica só tem melhorado depois que ela saiu da zona de influência econômica da União Europeia. E por que acontece isso? Porque a União Europeia é uma série de regulamentos que dizem tudo que os países membros, que, se não me engano, atualmente são 28, podem ou não podem fazer em matéria econômica e também em matéria diplomática, circulação de pessoas, enfim. Os países, na prática, perdem suas soberanias, não tomam mais as suas próprias decisões, são obrigados a pagar enormes custas, bilhões e bilhões de euros, para essa entidade fantasmagórica chamada União Europeia gerir os seus interesses. Então, o documentário Brexit, que foi feito um pouco antes da saída do Reino Unido, lá na Inglaterra, favorável, inclusive, a saída do Reino Unido da União Europeia, mostra como os interesses da União Europeia estavam prejudicando inúmeros setores econômicos, dentro lá da Grã-Bretanha. Por exemplo, o setor de pesca. Isso é uma coisa que eu vi com meus próprios olhos, não na Inglaterra, mas em Portugal. Estive em Portugal no ano passado, e eu vi que realmente não há mais nenhum, praticamente, nenhum pescador português que possa pescar em mares portugueses. Todos os pescadores que vão lá e pescam no mar português são de outros países, principalmente da Espanha, por causa de Portugal. E na Inglaterra, eram os holandeses que estavam explorando a pesca. Então, os pescadores britânicos ficavam a ver navios, literalmente, e aqueles navios da Holanda virem, pegaram todos os peixes e levarem para se vender, sabe-se lá onde. Então, quer dizer, realmente, uma elite tomava conta, toma conta da Europa ainda, porque ainda existe a União Europeia, e eles não estão nem aí para as particularidades e os problemas locais de cada país. Tanto que você veja o caso da Itália, da Espanha e de Portugal, agora a Grécia também, que vivem em crise. Vivem em crise econômica por quê? Porque não suportam o euro. Porque a moeda é a expressão da capacidade econômica de um país. Então, você unificar uma série de países em uma mesma moeda é uma ideia, no mínimo, bizarra, porque a economia da Grécia é muito diferente da economia da Alemanha, por exemplo. É óbvio que a Grécia não vai ter como acompanhar o mesmo valor de moeda. Então, a coisa é feita mesmo para gerar crises, gerar dependências econômicas e transformar a Europa numa grande massa, numa grande pasta sem nações, o que é o plano da ONU. A ONU foi desenhada principalmente para isso, para criar uma entidade, um governo supranacional, ou um governo mundial. E isso seria o governo, por excelência, de uma nova situação, um novo equilíbrio geopolítico, na minha opinião, um desequilíbrio muito grande, também chamado por alguns autores como a nova ordem mundial. Seria justamente uma ordem mundial onde um governo totalitário e supranacional tomaria conta dos interesses de todas as nações. Na prática, seria um único governo para todo o mundo. A ONU, ela serve justamente para implementar essa ideia. Então, eles têm lá os organismos deles, como, por exemplo, o Unicef, o Unesco, a FAO, que é o negócio da alimentação. Tem uma série de organização mundial do comércio que tem a função de legislar em escala global, ou seja, para todos os países. Só que nós temos um problema muito sério. Cada país tem os seus interesses. E outra, tem uma questão de soberania. Por que uma constituição tem que ser soberana? Por que ela desrespeita os interesses do povo daquela nação? Por que nós teremos uma constituição? Por que nós teremos um país se nós não temos soberania? Nós seremos escravos de outros povos. Como na prática já está acontecendo na Europa. Os ingleses saíram fora disso agora. Não quiseram mais sustentar esse jogo. Eles não podiam explorar suas próprias riquezas. Assim como em Portugal, não se pode também explorar suas próprias riquezas. No Brasil nós estamos nesse caminho também. Porque entra governo e sai governo, todos eles cedem os interesses dessa elite global que quer instaurar esse governo mundial. Por que as pessoas não ficam sabendo disso? Porque toda a mídia recebe dinheiro, inclusive da União Europeia, para isso. Para passar as versões que lhes interessam. Então, por exemplo, toda a mídia, se vocês forem fazer uma análise de mídia, toda a mídia brasileira, todos os jornais, todos os canais, estavam praticamente fazendo campanha contra a saída do Reino Unido da zona de influência da União Europeia. Por que isso acontece? Porque eles têm justamente uma similaridade de interesse. Os grandes grupos de mídia têm acordos com esses grandes grupos econômicos e políticos internacionais, que visam a destruição da soberania nacional dos vários países. Então isso não sai da grande mídia. A gente fica sabendo através da internet, hoje em dia tem muitos sites que trabalham com isso, e livros, né? Livros são fontes primárias de pesquisa. Tem alguns livros aqui para mostrar para vocês. Este livro aqui, inclusive o autor me enviou uma cópia, uma cópia autografada, chamado Introdução à Nova Ordem Mundial. Alexandre Costa. A editora é videoeditorial. Aqui está a dedicatória, né? É um autor que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no meu programa de rádio. Tem aqui também este outro livro aqui, ó. Está escrito em inglês, é bem grosso, podem ver. Leitura para toda uma vida, né? Chamado Traged and Hope. A History of the World in Our Time. O autor é Carol Quigley, que foi, inclusive, professor do Bill Clinton. foi um dos artífices, um dos, das pessoas que fundou, que forjou todo esse esquema da nova ordem mundial, só que ele é favorável a isso, né? Como vocês podem perceber, eu sou contrário. E tem também aqui um livro que fala sobre esse magnata, né? Jorge Soros. É uma biografia. Ele é justamente um dos agentes desta elite financeira internacional, que visa a destruição das soberanias nacionais. Então, são dicas de estudo, de pesquisa, de aprofundamento. É um tema muito vasto, muito extenso, que é discutido em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, quase não há discussão disso nos meios midiáticos. Somente na internet mesmo, que a gente tem essas discussões. E, inclusive, tem alguns outros sites que eu posso passar, como, por exemplo, o Mídia Sem Máscara. Tem vários artigos sobre esse tema, para quem quiser aprofundar-se nele. É o www.mediasemmascara.org. Está bem? Então, eu vou ficando por aqui. Este foi mais um comentário meu aqui para a TV Paraguaçu. Espero que vocês tenham apreciado. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.